Edinaldo Marques, pelo Facebook, guardou essa vacina da fase, só será distribuída nas cidades baianas que têm capacidade térmica de conservação, vai para todo mundo. Edinaldo, este lote, como chegou um lote muito pequeno no Brasil, o Ministério dessa vacina guardou a metade para a segunda dose, só distribuiu a metade, e o Ministério da Saúde tomou uma decisão unilateral que só ia distribuir para as capitais brasileiras, acredito que porque na maioria dos estados, somente a capital tem condições de distribuir e de armazenar essa vacina, que ela requer que o armazenamento seja menos 75 graus, isso mesmo, e nós compramos 30 freezers, aí estão as imagens, ultra freezers, chamado, para guardar essa vacina, então eles estão distribuídos e disponíveis para regiões da Bahia, então a Bahia tem condições de vacinar as diversas regiões do estado com esta vacina, só que o Ministério, este lote, determinou que era exclusivo para as capitais brasileiras, também uma determinação do Ministério.